Deixar Que arja um sol dentro de nós Queixas Sabes bem que não temos E seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja O olhar de quem ama Não reflete um drama, não É a expressão mais sincera sim Vem pra provar que o amor quando é puro Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair Que bom tempo há de vir Quando o amor decidir Rodar o visual Trazendo a paz do sol O que importa se o tempo lá fora vai mal O que importa se há Tanta lama nas ruas Meu céu É deserto sem brilho de lua Se o clarão da luz Do teu olhar Vem me guiar Conduz Meus passos Por onde quer que eu vá Vem me guiar Vem me guiar Veja Veja O olhar de quem ama Não reflete num drama não É a expressão mais sincera sim Vem me pra provar que o amor quando é puro Desperto e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair que bom tempo adivinha Quando o amor decidir Vou dar o visual trazendo a paz do sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Que importa Alô, quem tá do pavadinho, vem! Se há tanta lama na lua E o céu, e o céu É deserto sem brilho de lua Senhor, clarando a luz Do teu olhar vem me guiar Conduz teus passos Por onde quer que eu vá Se há, se há tanta lama na lua E o céu, e o céu É deserto sem brilho de lua Se o clarão da luz Do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos Conduz meus passos Conduz meus passos Do teu olhar vem me guiar Onde quer que eu vá Beleza! Obrigado, Zeca, pagodinho!